Olá, boa tarde, começando mais um Radar ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul pelo sinal digital da TVE. Nossa TVE, toda nova, toda não, toda nova, toda nossa é outro slogan, mas TVE está aí sim com bastante coisa bacana e bastante novidade. O programa de hoje, estamos chegando a sexta-feira, sabe muito bem como é isso, então final de semana com várias atrações, então a gente passa uma agenda rapidinho sobre coisas que estão acontecendo no estado, entre elas o show da Isidore Pilsen que toca nesse final de semana e também do Festival Brasileiro de Música de Rua que já está acontecendo lá em Caxias, mas tudo isso a gente fala logo em seguida porque agora a gente vai de música ao vivo com Isidore Pilsen. Bora lá! Eu vou falar em espanol, eu vou falar um carajo, eu vou falar um carajo, eu por ela deixei todos meus viços, meus trabalhos. Reumí todas minhas monedas pra tomar um avião, dejei todo em Brasil, traigo só meu coração. Vou falar mal espanhol Não me lleves ao destierro Esta noite quero ser Tu amor, teu amigo, teu perro Vamos a olvidar o passado Vamos a olvidar o mal Vamos a matar a Colón Vamos a matar a Cabral Ela disse Mi amigo, creo que estás borracho No se pierda por la rambla Cállate, no acusaba Ela disse Mi amigo, creo que estás borracho No se pierda por la rambla Cállate, no acusaba No se pierda por la rambla No se pierda por la rambla Se inscreva no canal Querida, me encanta el festival No todo en Brasil Se acaba en carnaval Ella dijo, mi amigo, creo que estás borracho No se pierda por la rapa Calle a te y toca un samba Ella dijo, mi amigo, creo que estás borracho No se pierda por la rapa Calle a te y toca un samba 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 Não só em Caxias, mas no se pierda por la serra A gente está atendendo uma demanda Que é da profissão de músico Que é sair da sua própria cidade Então a gente pegou Dos grupos que são caxienses E com o dinheiro e o financiamento lá Está levando esses grupos de Caxias a tocar Pela primeira vez o festival Se espraia, digamos, pela serra Então está levando esses grupos a tocar Na cidade da região Então a gente vai estar em Flores da Cunha Vacaria, São Marcos Nova Petrópolis, Nova Prata E Bento Gonçalves E a ideia do festival é, como o nome já diz Botar os músicos na rua Mas também só Não só botar o pessoal para tocar Mas também vai rolar uma série de palestras E debates sobre o fazer musical Isso, José? Isso Na quarta-feira o festival começa efetivamente Em Caxias do Sul Com apresentações de rua Quarta, quinta, sexta, sábado No sábado à tarde a gente convida então O pessoal da Serra E também quem tiver com vontade de ir a Caxias Tomar a sopa de Janolini Assistir o festival de manhã Toma a sopa de Janolini E à tarde aproveita as conferências no Sesc A gente está trazendo produtores De diversos festivais do Brasil Para tentar contribuir Digamos, na fruição da música Karen, como é que funciona o festival? O festival, a galera Vai estar espalhada em vários pontos Da cidade de Caxias Tocando, a galera que vai andar pela rua Como é que faz? Faz um circuito? Como é que faz para a Caxias? Então, a gente tem um calendário assim De quarta à sexta Os grupos estão na Praça Dante Alighieri Que é a praça principal da cidade E em alguns pontos de ônibus No sábado a gente está distribuído Pela Avenida Júlio Que é a avenida principal Das dez da manhã ao meio-dia A sábado à tarde tem a conferência O negócio da música E no domingo à tarde A gente está no Parque dos Macaquinhos Que é também chamado de Parque Getúlio Vargas E aí com grupos aí da Espanha Chile, Uruguai Até do Brasil a gente vai ter grupos Fazendo a brincadeira Então vai ter gente do Sergipe Vai ter um grupo fantástico Que é o Bongar Que faz a lição de um quilombo Que é o quilombo É um terreiro de Xambá Então eles vão levar a música de tambores Assim, mostrando que a gente também O festival não é um festival fechado num gênero A gente está interessado em música de raiz Em música instrumental Em jazz Música gaúcha Enfim, é bem aberto o festival É legal até também Porque as inscrições do festival Abrem no começo do ano No meio do ano Para as bandas se inscreverem Então, tipo, as bandas que acabam trabalhando Que vão participar do festival A característica é trabalho desenvolvido para a rua Ou trabalho que possa ser apresentado na rua Como esses trabalhos vão ser apresentados na rua? Não, não A gente escolhe primeiramente grupos que são Que tenha técnica impecável Não a técnica de virtuosismo Mas técnica impecável Que, no nosso entendimento Grupos que sonhem muito bem Porque a música na rua funciona como um convite Na verdade, hoje a gente está quase que O músico está quase desesperado Por espaço Porque os canais tradicionais de comunicação Apresentam uma música Que ela é desvinculada da arte E apresentam isso nos programas de domingo à tarde Domingo à noite Como se fosse a maior novidade do mundo Uns grupos de música não autoral Ou grupos com Uma música com apelo sexual Enfim Como se isso fosse a música E a gente tem aí No Brasil Lutando para sobreviver Artistas como Yamandu Costa Enfim Grupos Aqui do Rio Grande do Sul Tentando sobreviver De sua música autoral Com um vínculo mais vinculado à arte E menos à diversão Entretenimento Venda de bebida alcoólica Ou outras coisas Enfim O festival tenta contemplar essa demanda Da música mais Digamos assim Que tenha mais a ver com a arte E menos com a diversão Pura e simples Uma coisa que tu encontra aqui no radar também Quase todos os dias Excelente Por isso que estamos aqui hoje Bom, uma das atrações Quero agradecer a tua presença E antes de encerrar a entrevista Que falaste que uma das atrações É uma menina que é lá de Caxias Que é a Brenda Valer Brenda Valer O festival tem essa obrigação Todo ano a gente procura lançar Um artista novo Do Rio Grande do Sul No ano passado foi Spengal Shore Esse ano é a Brenda Valer Que é uma excelente cantora Compositora e instrumentista Se não ver Bom, passem pelas ruas de Caxias Para poder observar a menina tocando E antes disso Tu confere o clipe dela Recém lançado Lançado na semana passada Pelas redes mundiais E aí conferem a Brenda Valer Com um Quase Oh Mariana Meu nome é bonito Me deixe um pouco abrido De tanto querer te amar Oh Mariana Pra que dissimular Meus olhos vão dizendo Que você não quer falar Eu gosto é demais Só Eu gosto é demais Paz Eu gosto é demais Mar, 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 Mariana Eu gosto é demais Só Eu gosto é demais Paz Eu gosto é demais Mar, 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 Mariana Eu gosto é de mar e sol Eu gosto é de mar e paz Eu gosto é de mar e sol Eu gosto é de mar e paz Eu gosto é de mar e mar e mar e mariana